E uso minha habilidade gladiador. Clima tenso entre os brothers. Ok, você vai usar sua habilidade gladiador pra ter um V1 contra ele, né? É. Ele vai... Tá. Pobre rapaz. Ele não vai fazer nada. Eu não posso nem jogar testes? Não, você não. Joga, joga o testes, você acerta. Ele. Foi 26. Tá bom, você... Ele tava esperando pra contratar cá, mas você enfia a sua Gladius nele e pode escrever como você apaga ele da existência. Meu Deus. Eu... É... Eu pego a espada, eu corto o peito dele, assim, e enquanto eu corto eu falo... Não, não! Que chupitê me perdoe! Mas eu te vejo! Só fechando o inferno! Eu não! Ah! E você apaga e ele desaparece da frente de vocês. Você corta ele e ele vira só uma... Uma... Energia e some. A Cascadia olha... Não, não, não. Cascadia, você esperava o quê? Eu tenho uma chance dele se aliar a mim e... Hahahaha! Assim que eu gosto, porra! Ah, desculpa, eu não queria interromper... Hahahaha! Eu fico tomando o cantinho assistindo. Quem é o diabo dessa vez? Eu vou dar... Ah, essa aí eu dou pro... Eu falo... Eu aponto Veritus. Não, não sei. Veritus. Eu não sei que matemática você tá fazendo. Mas, de qualquer forma, só vão sair dois daqui. Depois...